Quatro cidades brasileiras já vão ter a internet 5G ainda este ano. A confirmação foi feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Franca, em São Paulo, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, cidades que já terão a conexão 5G agora, em dezembro de 2021. Mas a primeira delas será Natal, no Rio Grande do Norte. O anúncio foi feito em São Paulo, em evento da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Uberaba, Uberlândia e Franca, a Algar já vai colocar o 5G na faixa 2.3, agora, neste mês de dezembro, Natal, a Brisanete já vai instalar. Natal vai ser a primeira cidade, vai ser uma degustação de 5G, um 5G por Wi-Fi. O leilão do 5G arrecadou 47 bilhões de reais. foi o maior do setor de telecomunicações na América Latina. Deste total, cerca de 42 bilhões são de investimentos para ampliar a infraestrutura da rede no país, inclusive para levar conectividade a mais de 35 mil escolas públicas que ainda não têm internet e melhorar a conexão naquelas que já possuem. A Anatel vai acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos compromissos das operadoras, inclusive a implantação das escolas. Com seis meses depois, como é que estarão essas escolas conhecendo a realidade do serviço público brasileiro? Nós precisamos ter como valor principal, após levar essa conectividade, nós precisamos ter mecanismos, meios de fiscalização dessa conectividade. Além de conectar 100% das escolas, o 5G também chegará a 36 mil quilômetros de rodovias e a todas as 5.570 cidades brasileiras. Segundo o cronograma do leilão, a nova tecnologia estará disponível nas 27 capitais brasileiras até julho de 2022. Em seguida, os municípios com mais de 500 mil habitantes serão atendidos até o início de 2023 e, de forma escalonada, a cobertura se estenderá às demais cidades. Acredito que nós teremos o 5G coberto em várias cidades muito mais rápido do que a gente imaginava. Isso abriu os olhos do mundo. Depois do 5G, a gente vai poder buscar empresas, buscar indústrias, conversar com players internacionais para que a gente possa trazê-los para o nosso país. Para que a gente possa trazê-los para o nosso país. Para que a gente possa trazê-los para o nosso país.